Cansei de ficar sozinho No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei E achei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor Meu amor É você Me leva pra casa 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 Me leva pra casa